Nenhum Deus, nenhum, nenhum ao redor do forno onde assamos o pão. As chamas são nossas, aquecemos os estranhos, acendemos nós mesmos. É essa a palavra difícil que convida a entrar, a comer, rir e dançar. Mais tarde, bem depois, a segurança do silêncio, o dormir entorpecido, amanhã gritar sem voz, se perder no labirinto, sem estar com ninguém. E sobre os escombros, a vida mais uma vez pode, pode afinal, recomeçar.